Trailer, começo, meio e fim, melhores partes estão no trailer, dois minutos. Na nossa época eu sinto que não eram filmes tão bons, nem sempre filme tão bom. As vezes o filme é uma merda, né? O filme depois você vai ver, não é ruim? E aí você fica decepcionado, mas o trailer é sempre bom. Você senta pra ver e começa... In a word, whenever I sing back to beginner, One man choice your destiny, Oh shit! Come on! With actions! We've come on! I love you, Jackie! I love you, Rosie! And horror! Hello! Hello, Sidney! E aí ficou assim como vocês estão agora? Aí você fala, vai vir um puta filme, né? Vai vir! Ah, você esperava ir pelo ápice do filme quando o cara ia dizer o nome dos atores e você tomava um soco na cara? Tu é da minha época, você sabe quando o cara ia dizer o nome dos atores e você tomava um soco na cara? Quando o cara falava, estrelando em setembro nos cinemas com... Renato Aragão! É o Didi, mano? Não, porque era um balde de água fria, né? Porque não vinha só o Renato Aragão. O medo é que vinha Renato Aragão e grande elenco. E a gente sabe que não era um grande elenco. Era o Renato Aragão, o Marcelo Augusto, o Grupo Dominó. Tu fala, ei, ô, ô... Eu vim pra ver míssel e helicóptero no manequim, nada disso, não. Aí você fala, não quero mais ver isso aí. Não vou mais ver. Imagina, eu vou ver filme com o Didi. Horrível ver filme com o Didi. Não vou mais ver filme com o Didi. Eu acho um absurdo ver filme com o Didi. Eu posso não ver filme com o Didi. Não é? Aí o cara manda um... Participação especial. Tu fala, caraca. Vai ter alguém, mano. Porque participação especial é especial. Na nossa época era o Van Damme especial. Não era, mano? Vai vir um Van Damme, mata o Didi, acabou o filme com o Didi. É isso, mano, que nós queremos. Entendeu? Se pá, eu vou ver. Vou ver. Aí tu bota uma fé no trailer de novo. Fala, vou ver. Aí o cara... Participação especial. Xuxa, meneguel. Vai ter filme pornô, é isso aí que estão falando?